Fala aí, Plastinosos! Que cê tá bão, bem? Começando aqui mais um vídeo de leste. E, bom, tropa, continuando o vídeo de ontem, como eu falei pra vocês, a parte 2 aí do vídeo. Ah, bama! Cuidado que explode, bem. Vim confi... Ah, tá de ferro mesmo, é bem que eu pensei. Ué, mas tem dois rufos ali? Que que é isso? Vim mais pra dar uma olhada nessa base aqui, tropa. Ah, bama! Cuidado que explode, bem. Essa base, na verdade, eu já sabia que ela tava de ferro, que eu dei uma olhada na fundação dela aqui no começo, quando ele tava construindo essa base, né? Ele tava falando, galera, na hora que tá quebrando as bombas, porque faz muito barulho, tropa. E agora? Eu achei que aqui teria forja já, alguma coisa assim, tropa. Porque tem só um quadradinho, é 2x2 a base, né? Imaginei que aqui teria uma porta, alguma coisa assim. Caramba! Eu só não entendi o que esse cara fez aqui, tropa. Ó, tem três rufos aqui, ó. Não, é dois rufos. Tá, o gabinete tá embaixo aqui, beleza. Mas como que esse cara fez? Ó, uma bomba falhou ainda por cima. Mas aqui também só tem a cama, não tem mais nada. É, mas eu poderia ter quebrado a cama deles, pelo menos, né, tropa? Deixa eu sair daqui, porque tem o gabinete aqui ainda. O cara pode me trancar aqui dentro, né, galera? Esses caras que eles não tem SMG, não tem arma ainda. Tem só, se eu não me engano, tinha um A12 que eu peguei deles já. Eu matei eles, aí tinha uma... Duas pistolas, também 38, essas coisas. Aquelas pistolinhas também, semiautomática. Eles não tem arma ainda. Se eles me trancarem dentro, é capaz de eles pegar minhas coisas, né, tropa? Aí aqui já não dá pra ver, mas a fundação tá de ferro mesmo. Não dá pra raidar, não, galera. E eu não vou gastar 100 bombóis pra poder quebrar uma base que eu sei que não tem luxo, né, tropa? Então eu vou esperar de juntar a luxo primeiro. Aí depois mesmo que tiver de estilo aí, eu raio já com dinamite, C4, esse tipo de coisa, né? Então eu vou raidar uma base aqui, galera, aqui perto da Geist Station. Já voltando pra base também, né, galera? É ruim, galera, que fazer base no giro é ruim por causa disso, né? Que se você não tiver caixa, tipo coisa... Ó, matei o outro platinho também, tava triturando as coisas aqui. É, se você não tiver base, não tiver carro, um helicóptero, igual a coisa pra você se locomover, tropa, é muito difícil. Igual mesmo em a base lá perto da... Atrás ali, de abandonar de center, né, galera? Então é bem difícil pra mim. Fica praticamente no final do mapa ali, né? É bom pra farmar, né? Você consegue muito farm rápido de sufuro, por exemplo, né? O problema é pra você se locomover no mapa, né, galera? E, por exemplo, aqui raidando essas bases, é que fica pro lado de cá, perto da Geist Station, perto da Saia de Cartão, por exemplo. Tem que ir de a pé. O problema é que agora... Ó, o platinho farmando ele de novo. Tá mano, não, triturando as coisas. Tava roubando minhas coisas, na verdade, que tava triturando, né? Olha, platinho, é o mesmo. Eu acho que tá o mesmo. Tá morrendo um machado agora pra largar de ser besta. Vai, platinho, usa o reviver, usa. Fica aí com raivinha que tá morrendo um machado e usa o reviver. Bom que nada que você precisar, você não tem mais daí. Os platinhos agora tão mais espertos, galera, não tão mal a usar. Ó, outro platinho aqui já de novo. Será que é o mesmo? Acho que não é o mesmo, não. Vem pra aqui, não tô armadão, onde você vai? Liberando, liberando, não morro igual a nossa platinha, respeitado, falei. Vem pra aqui! Ai, morrendo um machado, vai, pede, usa o reviver, usa, vai. Ó, derrancou nove na cabeça, então ele tem o último. Tá com um capacete de ferro, pelo menos, ou de osso, né? Osso sem capacete nenhum, né? Porque geralmente quando é eu, aí o cara me dá uma machadada e dá vinte de vida, né? Olha, tá sem nada, tropa, tá vendo? Arrancando nove, o outro lá que tava sem nada, você viu, né, tropa? Arrancando vinte. E o outro ali já arrancou nove só, não sei porquê, né? É, leste sendo leste, né? Vai, batida! Liberando, liberando, não morro igual a nossa platinha. Não respeita, Alfa, bem. Vocês não desistem, não, é? Vocês não desistem? Nunca! Cadê o Nice? Aqui, ó, Nice! Suas habilidades são nice! Ó, outro platinho já, meu Deus, se eu não é possível, você não desiste, não, liberando, liberando, não tomou vinte. Onde quiser que morro igual a nossa platinha? Agora você vai morrer, só, bosta, corre. Não adianta, Platinowski, cadê o outro? Atchim! Uso revê, vai. Volta aqui de novo, agora eu vou pegar tudo no chão também, eu vou jogar lá do outro lado do meu. Roupa de osso, roupa de cor eu tava jogando fora, mas jogar por aqui, ele vai e pega de volta. Pegar tudo agora, não deixar mais nada pra trás. Lembrando também, Platinowski, pra você que não é inscrito no canal, já se inscreve e deixa o seu like, bem. E pra você que quer acompanhar essa série aqui, galera, começa aí, já se inscrever no canal e ativa o sininho, porque você vai acompanhar essa série aqui do começo ao fim do servidor, tá bom? E compartilha o vídeo com seus amigos também, né, Platinowski? É, galera, pra quem tá mandando mensagem no Instagram, esse tipo de coisa aí, galera, eu acabei excluindo ali os aplicativos, tá, galera? Não exclui a conta, tá? Eu exclui o aplicativo do celular, tá? Que é do Instagram, Facebook, Telegram, essas coisinhas, galera, que eu exclui do celular, tá? Ah, mas por que você excluiu, Alfa? Porque essas coisas, galera, como eu falei pra vocês, né, essa... Tô tendo uma nova etapa aí agora com o canal aqui, tropa, fazendo uma coisa um pouco mais séria, né, com o canal, tá, tropa? Como eu falei pra vocês no vídeo de ontem, eu tô fazendo uma coisa mais séria aqui, galera, com o canal, tá? Não é com o jogo nem com os vídeos, tá, tropa? É com o canal mesmo, tá bom? Eu quero fazer disso aí uma... meio que uma profissão, tá, tropa? E o que eu percebi, galera, é que eu não tava conseguindo ter controle, tropa. Eu geralmente, quando eu tinha um tempinho, ao invés de eu pesquisar alguma coisa que eu precisava pesquisar, eu ficava correndo pra rede social, galera. Por exemplo, Facebook, Instagram, essas coisinhas, ficava lá olhando aqueles vídeos, coisas que não me levavam a nada, tropa. Então eu fui excluir, porque eu tô com uma meta na minha vida, né, galera? Então eu tenho que cumprir essa meta. E tudo que tiver me atrapalhando, eu tenho que tirar de perto de mim, né, galera? Então eu tive que excluir essas coisas aí, porque eu realmente não tava tendo controle disso, tropa. Quando eu me... é... Caia por si, já tava ali... é... de tardezinho, já a hora de editar e sair pra editar o vídeo pra vocês. E eu tava lá ainda olhando vídeo de Instagram, Telegram, esse tipo de coisa aí, né, tropa? Então eu acabei excluindo tudo, tá, galera? Mas não vai ser pra sempre, tá, galera? E também eu não exclui a conta, tá? Então se vocês mandarem mensagem, mandarem alguma coisa lá no Instagram, por exemplo, vai tá lá, tá, tropa? Eu só não vou ver, porque eu não tenho o aplicativo no celular, tá bom? Em breve, hein, na hora que eu parar de sentir falta dessas coisas, eu já vou voltar a instalar de novo, tá, galera? Só quero parar de ficar sentindo falta dessas coisas pra poder... Pra que eu tenha o controle disso, né, tropa? Porque se você não tem o controle de uma coisa, galera, igual o Pratino, né, que fica dormindo aí até 10 horas da madrugada, né, bem? Acorda 10 horas da manhã e fica falando que quer ser alguém na vida, né, tropa? Desse jeito não vai pra frente, né, tropa? Então se você quer realmente ser alguém na vida, você tem que fazer por merecer, né, galera? Tem que fazer acontecer e não ficar ali esperando acontecer, cair do céu, como diz o outro, né? Então eu espero que cair do céu é bosta de palma, né, Pratino? Então eu espero que vocês entendam essa parte, galera. É só mesmo uma meta que eu quero cumprir na minha vida aí. E espero que não demore muito, né, tropa? Eu vou batalhar pra isso mesmo, tá bom? E eu espero que vocês também, galera, consigam realizar todos os sonhos de vocês aí, Pratinovski. E lembra, né, bem? Faça por merecer, Pratinovski. Não espere cair do céu porque não vai cair, bem, bem. Muita gente que eu vejo querendo criar canal no YouTube, esse tipo de coisa, fica Ah, mas será que vai dar certo? Será que vai dar certo, Pratino? Você fica ali 3, 4 dias pensando. Será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Esses 3, 4 dias já deveria ser... O terceiro, quarto dia que você deveria ter esse seu canal, né? Então não fica ali parado, ó, Pratinovski. Agora eu não vou botar... Platino, respeito, ó, pra bem. Platino! Aí, porra, não vou agarrar... Ah, achei que você ia usar o revê, Pratinovski. Poxa vida! Não, mais uma SMGzinha. Ah, tava sem roupa, coitado. Ou ele guardou, né? Mas acho que não deu tempo, não. Ele deu liberação. Por que não guardou SMG, pelo menos, Pratinovski? O Platinovski até esquece, né? Uma vez nem tem nada liberado também, né, tropa? É que eu liberei meus 4 quadradinhos, galera. Mas como que eu fiz isso, tá? Tem muita gente que nem consegue, né, galera? É... Eu comprei, tá, tropa? Os 3 primeiros quadradinhos ali eu comprei, do Koff. E aí depois o... Aquele 4 quadradinho eu juntei 20 pedras, tá? É, lembram, né, galera? Que tem um... Ó, a Bama! Acho que era aquele que fez pra ti não tão saindo, tropa. Porra, dá logo a pariu. Não vou nem pelas portas, não. O cheiro aqui do aberto agrifado, aí não jantar. Porque atrás da... Gaze State, eu sabia que eles tavam saindo daqui, tropa. É aqui mesmo a base deles, ó. Vai tomar o famoso também. Acordar na praia. Pratinho! Já acordou na praia hoje, Pestinovski. Falar em praia, infelizmente, né, galera? Aqueles trecos nojentos, então, voltou a funcionar de novo, né, tropa? Infelizmente, né? Fazer o quê? É leste sendo leste, né, tropa? Eu já nem reclamo mais nada. Nem vou falar mais nada, como eu falei pra vocês. Parei de perder meu tempo com isso já, galera. É só me divertir mesmo. Esse servidor aqui, como eu falei pra vocês, vou jogar do começo ao fim do servidor. Não vou jogar por medalha, mas vou jogar do começo ao fim do servidor, né, galera? Vou jogar... É... Não vou jogar sério, né, galera? Só que eu vou jogar pra acabar o servidor, né, tropa? Do começo ao fim aí. Independente se pegar medalha ou não, pra mim, tanto faz, né? Não faz diferença nenhuma. O meu objetivo não é ganhar o servidor. O meu objetivo é me divertir dentro do servidor, né, tropa? Apesar que tá meio difícil, né, galera? Esse servidor aqui também tá um pouquinho... Com aqueles bugs, né, galera? Alguns locais. Tem aquele bug, de vez em quando, aí acontece aquele bug de ficar carregando ali aquela... Não, aí fica carregando uma volta aqui, hein, galera? Um circulozinho no meio da tela e demora, né, tropa? Às vezes nem volta, né? Depois de fechar o jogo de abrir de novo. Só que o... Esse mapa ainda dá pra jogar, né, galera? Pô, bem não são os outros mapas, né? Terra da Aurora, que é um mapa gigantesco lá. Você vai fazer um L, alguma coisa. É um absurdo de cara pra você fabricar um L, né? Você vai andar de carro, é morro pra todo lado. E pra quem não tem planador, né, tropa? Então esses outros mapas aí, praticamente, nem compensa você entrar pra jogar, né, tropa? Aqui tem uma porta de ferro. Eu vou raidar também, galera. Tá atrás da... Bomb Schilder aqui, né? Pode ser que o cara tenha feito a sala de cartão. Se não me engano, ele é sala azul ou roxa, né? Beleza? Lembra aí, galera, que aqui eu vou gravar a sériezinha solo pra vocês, né? Então, como eu falava pra vocês, é praticamente impossível. Ah, bamba! Hoje já é mais difícil, galera. Por mais que não tenha hack no jogo, tropa, é um pouco mais difícil você ganhar um servidor solo, tropa. Porque a galera já sabe mais jogar, né, galera? Não é igual antigamente ali, que era praticamente 90% dos jogadores do Leste e era tudo noob, né, galera? Não sabiam jogar, né? Jogavam ali, fazer uma base de pedra. Nem sabia upar base pra ferro, esse tipo de coisa, né? Alguns não sabiam fazer base, esse tipo de coisa. Então, ó, mira Red Dog, tropa. Meu Deus do céu. Agora tá feito. Só faltava isso pra arma. Pronto, agora vamos trocar por repente, pensando bem. É, então muita gente não sabia jogar, né, galera? Igual no Free Fire, né? Antigamente ninguém sabia jogar, então você entrava numa partida e matava 20, 30 na partida, né? Aí depois, conforme a pessoa foram treinando, né, os platinotos foram virando platina, né? Foram virando mestre e aí foram indo, né, tropa? E hoje em dia você vai jogar um Free Fire. Eu vejo muita gente reclamando, né? Que o Free Fire já não tá mais igual antigamente, porque hoje em dia praticamente todo mundo sabe jogar. E a gente também tá assim, né? Então, hoje você vai raidar alguém ali, por exemplo, raidar online. A vez você vai raidar um cara solo, o cara segura a base de um... Segura o raid aí de um squad ou de um plano, né, tropa? Valeu!